Pessoal, galera, voltamos com mais um episódio de Die Line, hein? Mano, tá tenso o negócio. No último episódio teve uma explosão terrível quase lá no final da missão. E aí a gente teve que vir... Aí já surgiu outra missão em cima, que é essa missão da gente ver o que aconteceu com a explosão. A explosão foi aqui no anexo da torre, né? Que é uma zona de segurança que fica perto da gente, onde o Dr. Zero fica instalado lá no trailer, junto com o Spike, que é o intendente lá, e os outros pessoal que ficam protegendo eles lá também, né? E aí a gente tem que vir aqui, tem um tempo pra gente cumprir, por isso que tá aqui no pause, entendeu? E aí a gente tem que chegar lá pra... Eu não sei o que tem que fazer ainda, pra falar a verdade. Eu só acho que tem que chegar lá pra ver, pra resgatar o Dr. Zero. Eu não sei, mano, o que vai ser. Não sei se mataram o Dr. Zero, velho. O pior é que ele já tava com... Perto de descobrir a cura, pô. Vamos lá, vamos ver o que que aconteceu. Olha o tempo aqui, ó. Tem que chegar ali naquele ponto. Vai, 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 parceiro. Pegamos. Caraca, mano, tá tendo bala, mano. Caraca, mano, é os caras do Ryze. Olha os caras do Ryze. Eu tenho que pegar aqui. Ai, caraca, mano, eu tenho que sair daqui. Bora, 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 bora. Sai daqui pra mim poder... Vou pegar a minha coisa aqui, velho. O Ryze. Ainda bem que eu tô com o Ryze. Meu Ryze tá melhor, hein. Meu Ryze tá melhor. Vou ligar aqui a lanterna. Caraca, tava sem munição ainda, velho. Mano, não tá tempo. O Ryze tá mais melhorado, hein. Agora meu Ryze tá top, hein. Top. Arranpou a cabeça do cara. Tem zumbi, tem tudo aqui, velho. Soldado. Mano, tô com medo demais, mano. Tem zumbi vindo aqui também, mano. Abrir aqui, velho. Eles entraram com esse carrinho aqui, mano, ó. E o pior, pô, é porque tá de noite, mano. Tem infectado aqui demais, velho. Caraca, mano. Botaram fogo no trailer, velho. Caraca, ele doutou o Zero, mano. Vamos falar com ele aqui. Eu acho que ele tá aqui. Não tem ninguém lá dentro. Eles pegaram o Zero e escaparam. Merda. Ah, eu acho que ele dava pra dar um golpe de misericórdia aqui. Caramba, velho. Mataram todo mundo aqui, mano. Caramba, esses caras são muito maus. O Zero foi sequestrado. O trailer dele tá pegando fogo. Mas que droga! Você viu o que acontece com quem tenta ferrar o Ryze? Você não devia ter entrado naquela escola. Alguns dos nossos viram um grupo de bandidos voltando pro forte do Ryze. Devem ter levado o Zero pra lá. Vai lá, encontra ele e traz ele de volta vivo. Entendeu? Caramba, mano. Caraca, velho. Vamos... Meu inventário tá cheio. Acho que naquela hora eu peguei muita coisa. Não era pra eu ter pegado esse tanto de coisa, ó. Queria pegar algumas coisas aqui agora. Eu não vou conseguir pegar. Merda. Não tem nada pra me tirar aqui. Facilio. Eu acho que se eu sair daqui e voltar depois, não vai tá mais aqui. Pra pegar. Ganha um ponto de habilidade aqui. Vamos ver o que... Vamos ver o que dá pra gente botar aqui. Tomara que o gancho apareça. É aqui, mas o gancho ainda não apareceu. Deixa eu ver qual é. Próximo nível... Vai ter que chegar no nível 12 pra liberar. Mais um nível aí, já libera aqui. Olha aqui, ó. Bombas armadilhas. Apenas a criar bombas que atraem desinfectado e detonam com três efeitos adicionais. Pra ele sangrar e intoxicar. Caramba. Eu vou guardar esse ponto de habilidade, hein. Perigas elétricas. Agora, no final, é uma missão aqui. Tem que fazer uma missão secundária aqui, mano. Eita, mano. Pô, velho. Pô, eu ia levar essas armas aqui. Deixa eu ver. 10... 109 de dano. 38 de manuseio. Não, 30... Ah, é, 93 de manuseio, mano. Não, tem que levar essa arma, velho. Tem que tentar excluir alguma coisa aqui, ó. Entregar a área agora. Tem que tentar excluir alguma coisa. No inventário. Pra ver o que que... Taca aqui. 60 de manuseio. 81. Vou tirar esse taco. Vamos montar ele. Deixa eu ver. Manuseio. Não, ainda nem usei. Careta. Eu tenho... F5, tá modificado. Coisas que eu tenho aqui, é que faz. Significa que do condutor aqui, quase não usa ele. Passa essas facas de arremesso aqui. Não dá nem pra desmontar ele. Só largar. Machada de obras. 93 de manuseio. 93 de manuseio. 93 de manuseio. 93 de manuseio. 90 de manuseio. 90 de manuseio. 90 de manuseio. Pela aqui. E é esse daqui. Mais básico. Tá. Não dá pra pegar essa foice. Aqui tá quanto? 93 de manuseio. Tá bem ótimo. Foi esse aqui. Pela ninja. Tem mais aqui pra pegar, mano. 93. 93. 75, 93. É bom. Caraca, como é que os bichos estão aí, mano? Caramba. Isso aqui de escolher o que a gente quer, hein? Caramba barilha aí que pode ajudar até agora. 93. Isso aqui tá modificado, mas eu já usei. 38, 38, 49. Vamos procurar um modificado aqui que é antigo. 86 só. Não tem usado, mas vai ter que ser isso aqui. Esses outros itens tá muito melhor, mano. O que é isso, cara? Louco. Permissão suicida também deles. De noite. É mais uma foice. Não vai dar pra mim. Eu vou tentar ir ali e voltar. Pelo menos eu peguei as coisas. Eu acho que não vai dar certo. Eu vou tentar ir ali. Tiro logo ali pra expedita lá. Vai! Vai, 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 vai. Isso tá perdendo um fogo, mano. O negócio aqui tá tenso, velho. Vem aqui pra... Tá, mano. Tá, tá, turma. Tá, já, mano. Calma, mano. Calma. Olha o tanto de zumbi vindo ali. Até recargar aqui, minha. Tem que resgatar lá. Tem que resgatar lá o Dr. Zero. Mas primeiro vamos ver se a gente guarda umas coisas aqui que talvez vai aparecer mais... Ah, certamente vai ter mais saudade do Ryze. Então vamos deixar bastante coisa. A gente vai usar mais o rifle. Vamos comprar mais munição pra rifle. E a gente vai... Eu acho que a gente vai lá no quartel general do Ryze, hein? Eu não sei, mano. Vamos... O negócio tá tenso aí, tá. Vem cá. Tem um negócio especial. Ah, não. Talvez a 12 vai ajudar a gente. Projeto de demolidor tóxico, ó. Ótimo. Vamos comprar isso aqui. A espingarda tá aqui agora, mas a gente não tem dinheiro pra comprar ela. Vamos ver se dá pra vender mais algumas coisas aqui. Tá modificada. Centro e pouco. Salão não é aqui, mas a gente já tem. Só fica aqui. Tá barata aqui. Ó. Ó, a foice. Agora eu vou vender isso aqui. 90, 79 de dano. Vou vender daqui pra baixo. A gente vai fazer uma modificação aqui. Vou vender isso aqui tudo pra eles. Tá. Labarida. Labarida. Eu não uso essa labarida aqui. O condutor também não usa isso aqui. Pena. 14 mil. Vamos ver se dá pra comprar agora a espingarda. Deu pra comprar, ó. Aqui. Pronto. Vamos ficar lisinho também. Comprar uma nova espingarda aqui. Aí, ó. Aí, ó. Tá tentando ir. Vivo. Riflitei 7 e 26 milição. Vamos ver se dá pra comprar mais. Depois aqui. Munição pra rifle não tem. Aqui. Aí. Vou comprar mais. Dá de bastante. Brase. Aqui tá. Dá mais. Não dá mais. Pronto. Vambora. Vambora. Ah. Eu entreguei as fales. Não entreguei as fales. Vamos entregar pro intendente que a gente pode ganhar mais um. Ponta aqui. Isso. Peguei antes. Tem outra entrega pra ali. Vamos primeiro pegar a entrega, hein. Dá bastante ponta essas entregas. Noite ele não pega. Tem um fugitivo lá, ó. Um tecido do fugitivo. Também é bom pra fazer os itens pop aqui. Eu espero que você esteja a caminho do forte do Rice. Calma, celular. As coisas é assim. Rápido. Tô. Vale. E aí, aqui nesse negócio aqui, mano. Que a gente vai precisar de muita. Aqui é um tipo. Uma farmácia aqui. Ah, mas ainda não tá disponível essa farmácia aqui, ó. Pra liberar depois. Deixa eu ver se eu tô perto aqui desse. Mas eu tô perto. Eu vou passar rapidinho no fugitivo aqui. A gente pode fazer algumas. Algumas coisas aqui com o tecido dele. Bom. Pra ajudar a gente. Olha que tem muito. É que tá do lado, ó. Eu vou pegar o arco e flecha. Olha lá, meu. Ele tem um. Eita porra. Caraca, 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 caraca. Eita porra, caraca, 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 caraca. Eita porra, caraca, 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 caraca. Matei, matei. Bora. Lembra. Ai, esse foi de manhã, hein. para sempre para sempre vamos ver agora onde o cavalo está sendo positivo veja ele aqui certinho veja o que ficou bem aqui a hora que eu já dei para pegar vou correr um pouco para cá com a frente não é o jeito, vamos lá salvar um Zeewe ele quer perder essa bosta ah tá aqui mano, ah não, não é não o meu, está sendo do fugitivo semelho, essa poxa o que eu fui ali vamos lá vamos fazer uns kit médicos aqui que a gente vai precisar de bastante kit médicos é que ele dá para fazer bastante mencione a a a a a a a é a pessoa que mais dá para fazer aqui tudo cuidado 1 não tem nem um nível 3 deixa eu trocar isso aqui olha o nome aqui vamos lá levado acho que o quarto é o general do rice o que você pensa lá eita porra caraca que merda acabei que perdi pouco ponto e aí e aí não sei será que a gente vai conseguir resgatar ele vai caraca justamente agora que ele estava com a cura logo e aí e aí e aí e aí é uma coisa ao é uma outra coisa é a missão pensa em chegamos caraca e aí e aí e aí já dá para a gente atirar agora que não está aí e aí e botar aqui meu risco que aqui tem que ser difícil e aí o forte foi trancado as portas estão trancadas não acho que consigo entrar e encontre outro caminho cheque os pontos mas não faça nada de estúpido e e aí e aí e aí e aí caraca eu tava preparado mano parece que essa missão galera que a gente vai conseguir pegar bastante rifle deles os rifles aqui tem que encontrar um lugar que vai subir aqui eu vou subir aqui e aí o nosso pai é só e aí e aí e aí e aí e aí e aberta aqui não será que já foi que aconteceu Ah, vem aqui, parece que dá pra entrar bem ali ó, negócio que a gente ainda não pegou o gancho vai subir por aqui ae mano, é aqui ó ok, encontrei uma entrada, não posso te dizer que foi fácil, eu vou entrar, mantenha seus olhos bem abertos, boa sorte ai olá olá vou segurar aqui eita porra potência, potência ae mano, a gente vai conseguir pegar muito rifle aqui mano, punição, espetá punição de rifle completo olha só o que tem aqui também, isso daqui é caro pra poxa mano dentro do quartel general do Ryzen isso aqui, eu estava plantando isso aqui quando a gente vai conseguir pegar muito rifle aqui dá pra vender tudinho fica rico mano vai ficar rico não sei, será que o Brack não vai desconfiar que a gente conseguiu fazer isso aqui tudo rifle policial, isso aqui é rifle diferente do nosso hein cara, não sei se ele tem ele é melhor do que o nosso, vou até ver logo aqui que a gente vai precisar de bastante poder de fogo se você der algum projeto por aqui olha tem um negocinho aqui ó não mais lá do lado de fora, não é por dentro vamos ver esse rifle policial que a gente pegou ser mais forte do que esse nosso rifle de atirador, o meu tá agora rifle de policial, 184 de poder precisão 100 precisão, não, precisão 75, cadência 100 assim, nossa poder 219, mas isso aqui a gente modificou, parece que são cadência 60 só a cadência a pressão é 100 isso aqui a cadência é 1000 é mais deixa ver se dá pra melhorar esse rifle e aqui ah mano, é aquilo que eu tenho, ó martelo, vou ah não, essa aqui é projeta aqui é o mod do nível 1 dá pra modificar ele dá pra modificar 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 é, não é assim mesmo, não põe isso aqui mesmo, hein mais forte acho que tá cheio de punição escopeta a gente pode testar também a escopeta aqui, que a gente dá no testor ver se ela é boa e por aqui ah, tem que ter fechado aqui não tem que ter que ter que ter que ter Q tem que ter tutela Eninho ver... e tem que ter que ter umullo tem que ter conhecido no ponto, onde tem que ter que ter que ter que terdes então eles falam ah lá está eles lá em cima vou matar logo aqueles ali não dá pra matar eles com isso aqui não tá nojento também dá pra ir por aqui depois a gente subir até mais pra cima já resolvei já deixa enfrentar como homem pode cair quase eu cair era aqui quase que cair era ele por aqui mesmo cacau esqueci de subir aí de novo apareceu mais coisa ali coisa de novo o jogo é bom por causa disso sai um pouquinho já volta as coisas eu estava aqui o negócio é muito caro só pra acertar daqui vamos entrar daqui ai agora ele apareceu ele estava com arma arma branca oi 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 mais um oi 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 a missão é bom que não tem tempo a gente pode sair voltar de novo e guardando os itens é ter que ser assim conseguir bastante dinheiro no jogo é assim oi oi parece que o raiz nem tá aqui olha aí se vê esse machado aqui 73, 121 de dano Top, hein? Pariu Muito coisa disso aqui Labareira, vamos destruir a labareira aqui Largar elas aqui Largar tudo Quando eu tô Mais O que aconteceu? Olha aqui que a gente pegou a luz e anotar Muito boa, sempre pra você Tá bacana 92 de dano só 33 coisas que a gente pega Pra quebrar ele Vamos lá, temos carinha ali Vai entrar lá Vamos primeiro recolher aqueles carinha que eu matei Vem por aqui Deixa eu ver Eu matei eles Tá bacana Nossa Tava subindo na luz Olha o filho dele Mais coisa aqui Café Café Os itens Era pra ter bastante coisa Mas certamente eles tiraram as coisas daqui Olha o dinheiro do dinheiro É, acho que eu tô querendo aqui Aqueles carinha que a gente matou Tava por aqui A gente já deve ter sumido as coisas Tava aqui em cima do negócio aqui Vamos lá Vamos lá Tem que descer por aqui Agora vai ser mais tenso Os catangas do Ryze Sequestraram Ziri Saquearam o caminhão E levaram tudo Se ele tinha qualquer coisa da pesquisa Também levaram Agora como é que eles estavam sabendo dessa pesquisa Como é que eles estavam sabendo disso GRE Fala com a GRE agora Aqui é o Crane Bem que eu podia ter uma ajuda da GRE agora Mas que pena, agente Crane Aqui é o Ministério da Defesa O quê? O que tá acontecendo? O que aconteceu com a GRE? A influência da Organização de Assistência Mundial foi reduzida Estamos no comando agora E declaramos Haran uma zona-alvo código 1 Não, peraí Vocês não podem simplesmente bombardear esse lugar Ainda tem centenas de inocentes Talvez milhares Irrelevante Estamos fazendo isso para proteger bilhões de vidas Óbvio que você compreende isso Tá, mas escuta Tem um cientista aqui chamado Ziri E ele tem pesquisado uma cura E tá muito perto Eu vi a pesquisa Se vocês bombardearem a cidade Entendido As chances de um cientista numa cidade em ruínas Produzir resultados úteis são ridículas Mas... Tá Você tem 48 horas Caraca, 48 horas só? Vai que pariu, mano Pouco Muitos lugares aqui para procurar a coisa, hein? Pegar logo aqui Pegar aerosol Olha tanto de coisa aqui, mano Coisa aqui para a gente ganhar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tô nem pra cá pra procurar mais coisas. Eu acho que esse quartel também não vai estar disponível pra pegar toda hora. Pra ficar é rico, tá vendendo esses itens aqui tudo. O cara tava bem menor aqui, também só roubando coisas dos outros, um monte de gente luteando pra procurar o Ryze, vou montar depois aquela chave aí, aqui ó, tem faca de arremesso militar, e a gente vai enfrentar os caras tudinho aí, a missão dá bastante coisa. Tá pegando muita coisa aqui, hein? Ah, não tem mais nada? Não. Dá pra abrir, dá pra abrir. Aí. Ih, tá pegando a abrir. Ah, tá aqui. Elevador. Merda, tá quebrado. Talvez eu consiga forçar. Eita, mano. E agora, quer dizer que eu vou ter que pular pra ali, é? É, não gostei disso não, hein? Será que eu vou morrer aqui? Ah, ainda bem, ué. Ah. E estamos dentro. Sim, estamos dentro. O elevador funcionar aqui tá ferrado. O cara bem ali, mano. Amarelo no minimapa. Acho que a gente consegue arremassar. Tem o tempo de gritar. Pô, não gastei muita missão. Opa. 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 Negatividade com uma visão de calor, velho. Tentaram cheio de 3. Tem que montar aquela faca da gente pegando aquela hora. Tem um negócio assim bem aqui. Pegos. Era o valor. Aí, só. Beleza. A opção vai demorar um pouquinho mais que, né? Às vezes, essas coisas que a gente vai ter que ir montando. Pegando as melhores. Bom, poderia ter vendido essas pistolas. Deixa eu ver aqui. Se eu botar pra desmontar, nem dá. Só largar. Vou precisar desses fogos agora, pelo que eu tô vendo. Só pra largar também. Esses fogos, cara. Falou 20 dólares. Desce pra vender aqui, se eu botar um cara. É bom demais. Esse aqui tá com um manchado. É igual. 184 de dano. Esse manchado dele aqui. A coelho lá. Isso é bom demais. Vou tentar pegar... Pegou aqui ainda agora? Está bem aqui daqui. Vou pegar esse aqui. Aqui. Vemos os fogos aí. Então, mano. Olha aí, a nossa. Ele deixou o cara terminar de falar. Machado de arremesso. É de erval. Machado. Agora que você quer ou tá? Mais soube esse móvel. Olha aí. Hangando, clarity. É jeito tactics. 21min. 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 22min. 23min. 3min. 21min. 28min. 23m 00h5. Nesse lugar aqui tem um monte de coisa para farmar aqui Essas coisas aqui não enchem o inventário, o que enche o inventário é as armas Aquelas coisas que dá para a gente usar aqui, jogar e tal Cara, tinha até banheiro aqui Estão vivendo muito bem aqui, eles ficavam do lado do Ryze Não Mal posso acreditar no jeito que aqueles malditos revidaram Todos querendo morrer para salvar esse traste seco e velho Sim, mas ele estava trabalhando numa cura para o vírus, não? É por isso que Tahir queria ele? Quem sabe? Com Tahir geralmente é uma questão de dinheiro Olha só, estou conversando aqui em algum lugar Não sei se você tem que ver Não sei se você tem que ver Não sei se você tem que ver Mas eu gosto de mais Se eu gostei de mais Se eu gostei de mais Se eu gostei Eu fiz 21 de ataque . . . . . O molotov de novo É onde ele joga esse molotov aqui para não estragar Caraca, é o tanto Faca de arremesso Faca de arremessar um farto para todo lado Fica bem aqui Cadê você velho amigo Pega leve aí parceiro Pega leve 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 Não consegui encontrar o Zero Mas o prédio parece vazio Há um subsolo Talvez ele esteja lá Pega leve Pega leve Pega leve Pega leve Pega leve Pega Pacas Faca Ele entre 13 Azul Essa faca aqui deve ser bem молодcado Ele pode jogar Pega-alvo Azeite Cosméticos Uma missão secundária que nós vamos precisar Vamos lá Vamos lá Ae 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 Pegando Subi solo Não me importo se ele é louco Você tá morto? Você tá morto eu tô com um negocinho ativado aqui eita porra, agora pega as armas ou rifle ai, é uma decisão hein tem arma que é mais cara do que essa coisa 28 de dano o que eu tô fazendo o que eu tô fazendo 15 15 15 15 O que é isso? Reflipolicial Remilitar Reflipolicial e Remilitar Então aqui E aí 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 bastante munição aqui se a gente precisar vai ter aqui E aí Caraca, tá tenso hein? Esse tá tenso Chegou, bota a cara aí pra ver se tá me pegando A ver que bom que estoura logo Vai dar pra gente levar todos os itens né Aí, isso é melhor Eu perguntei Eu perguntei O cara Oi Eu perguntei Eu perguntei eu quero ouvir você gritar eu quero ouvir você gritar eu quero gritar não é tudo isso aí eu quero ouvir você gritar para a posta tua melhor eu quero ouvir você gritar não sei é só o parrito nele não sei não não sei não não sei não não sei não Vamos ver o que tem aqui, copo de marmão Essa missão eu acho que vai ser grande hein galera Essa missão que vai ser grande Eu acho que eu tô luteando bastante coisa Fazer o seguinte, vamos continuar no próximo episódio hein galera Tá, pensa aqui o negócio No próximo episódio a gente continua Então eu vou aproveitar pra dar uma luteada aqui Tentar ver se eu consigo sair Levar os rifles pra vender aqui pra conseguir mais dinheiro Até no próximo episódio então